Eras atrás, antes da AVT, uma variante minha vivia na Terra no século 31. Ele era um cientista e descobriu que havia universos sobrepostos ao dele. Ao mesmo tempo, outras versões de nós descobriram a mesma coisa. Naturalmente, elas fizeram contato e por um instante houve paz. Uma paz narcisista e autocongratulatória, mas uma paz. Adorei seu sapato, adorei seu cabelo, cara, que nariz lindo, valeu, cara, etc. Então, eles compartilharam tecnologia e conhecimento, usando o melhor de seus universos para aprimorar os outros. No entanto, nem toda versão minha tinha o coração tão puro. Para alguns de nós, novos mundos eram só uma coisa. Novas terras a serem conquistadas. A paz entre as realidades explodiu em uma grande guerra, com cada variante lutando para preservar o próprio universo e aniquilar os outros. Isso foi quase o fim, senhoras e senhores, de tudo e de todos. E aí, os Guardiões do Tempo apareceram e nos salvaram. Não, não, não. Foi aqui que nós divergimos do dogma. Aquela primeira variante encontrou uma criatura, criada a partir dos rasgos na realidade. Capaz de consumir o próprio tempo e espaço, uma criatura que vocês dois conhecem. A Lyoth. Eu controlei o poder da Fera e passei a fazer experimentos com ela. Transformei a Lyoth em arma. E encerrei, eu encerrei a Guerra Multiversal. Uma vez que isolei nossa linha do tempo, só precisei gerenciar o fluxo do tempo e prevenir qualquer futura ramificação. Daí, a AVT. Daí, os Guardiões do Tempo e uma burocracia altamente eficiente. Daí, eras e eras de harmonia cósmica. Daí, de nada.